Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, a gente acabou de chegar aqui no Braz, agora é 4 horas, a gente chegou tarde, daqui a pouco fecha tudo né, que agora tá fechando todas as 6 horas da manhã. A tia veio comigo da noite e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do shopping, a gente parou aqui no shopping Carnot. Esse daqui, esse daqui é um fornecedor de modo infantil. Toda vez que eu venho pra cá eu fico meio perdida, mas ali ó, a rua já tá ali, depois eu dou uma volta aqui com vocês, se vocês quiserem, pra gravar os fornecedores né, porque hoje eu tô com pressa, daqui a pouco fecha tudo lá fora, eu gosto bastante de comprar lá fora, porque, enfim, gente, olha esses vestidos. Que lindo! Que lindo! Sim, ai que lindo! O bom é que hoje tá sem... tá sem música né, porque choveu ó, olha só, se eu conseguir gravar lá fora eu gravo pra vocês, mas é bem provável que só mais tarde, porque... Hoje vai tá corrido, gente. Estamos aqui na rua, Monsenhor de Andrade agora ó, gente, por ser quinta-feira tá bem movimentado, eu achei viu? Enfim, já é 5 horas da manhã e nem dinheiro eu tenho mais, mas é que eu falei pra vocês, é, eu tô montando coleções menores por conta né, da... Do inverno que tá vindo né, gente, olha só, quanta peça bonita, aí cê vê que já tá mesclando assim o... Coleção de verão com outono e inverno, porque no dia 20 já troca né, então tipo, a partir da semana que vem já entra outono e a coleção já muda, mas ó... Tem bastante, tem bastante coisa bonita aqui nessa rua, eu achei bem, posso até devagarzinho pra vocês verem ó, olha só que conjunto que lindo, achei lindo esse conjunto, mas é aquele negócio né, não vou comprar mais nada de verão por enquanto, Embora na minha cidade esteja bem calor, eu tava vendo que esse ano o frio ele vai chegar mais cedo, e vai ser bem frio igual ano passado, ano passado foi bem frio, olha só, esse vestido com estampa é igual o da Farm, deixa eu ver o valor... Quanto tá o vestido, moça? Quanto? 35 o vestido, fica aqui na Monsenhor Andrade, na esquina da Mesquita, Então é isso gente, eu acho que eu vou até voltar já, porque eu não vou comprar mais nada de roupa hoje, eu vou pegar os cosméticos depois que eu tenho que pegar, E é isso, acho que eu não vou pegar mais nada não, porque eu tinha pra pegar, já pegou e é isso, mas tem bastante coisa bonita aqui nessa rua, Na verdade hoje eu não andei muito, muito igual eu ando sempre por causa do meu coração, mas eu acho que deu certo, Ó gente, as blusinhas, hoje tá mais tranquilo né, pra andar aqui, Eu nem sei se eu posso gravar o arroz das pessoas, eu tô gravando... Olha essas saias, que lindas, vamos ver o preço, quanto tá a saia moço? 15 reais tia, 15 reais, que bonita hein, quanto é a longa 20 reais? A longa 20, bonita né, também é cheia... Agora são 6 horas da manhã, a gente veio tomar café da manhã no ônibus, mas também nem tinha mais leite, na hora que a gente foi tomar, Já tinha acabado, e aí é isso, eu gravei pouco lá na rua porque não tinha nem muita coisa pra gravar também não, Aí depois na hora que a gente for na rua eu vou gravar um pouco mais, A gente tá procurando banheiro aqui dentro do shopping agora, deixa eu dar uma mostradinha pra vocês, Agora as lojas já estão mais abertas sabe? Olha a situação do bolso da amiga de vocês, rasgou o bolso ó, na hora que eu fui passar no... Tá loja fechada aqui ainda ó, porque não deu 6 horas, mas abriu uma lojinha de maquiagem ali, coisinha mais linda, Só que eu achei os preços, assim, os preços lá, é o mesmo preço que eu vendo no varejo. E aqui ó, tem um caixão eletrônico, e é isso. Agora é quase 7 horas da manhã e a gente veio pro ônibus pra descansar, e depois ir atrás dos perfumes, dos negócios, que falta. Ai, mas hoje... Nossa, tava chovendo, achei que a gente ia pegar chuva até na hora que a gente chegou, E tá marcando chuva pra mais tarde, mas como é pouca coisa, acho que a gente não vai pegar chuva não. A gente chegou muito tarde aqui, geralmente a outra empresa de ônibus chega 2h30, A gente chegou 4h e pouco, então a gente quase nem aproveitou a feirinha. E nem deu pra gravar muito, porque na hora que voltou já tava, né, fechando tudo. Agora, ó, já tá mais aberto, assim, as coisas, né, que são mais... As lojas são mais abertas. Eu gosto bastante desse shopping, porque é um shopping que as peças são mais baratas, sabe? Ó, eu vou filmar ali pra vocês pegarem o número desse fornecedor de jeans, ó, devagarzinho. Só jeans. Ah, e tem os kits de casal, né? Olha, gente, porque a gente não ia fugir lá depois do negócio daquele shortinho que a gente viu lá, né? Ah, é. Ó, gente, como tá a rua. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vazio já. Tá vendo? Tá bem vazio já. Não tem mais nada aqui, ó. Seja virando aqui. Esqueci de gravar pra vocês, né, da gente estar aqui no voucher popular, gente. Tem muita coisa bonita aqui. E agora a gente só tá andando mesmo pra bater perna, porque dinheiro a gente não tem mais. Já não tinha muita coisa, mas agora a gente não tem mesmo. Vou ver se eu consigo achar brinde pra cliente aqui. E é isso. Se eu pego aquelas xuxinhas, sabe, aqui pras clientes. Agora eu acho que é umas 10 horas. Olha como tá aqui, a gente tá na frente do voucher premium. E, ai, tia, achei o cinto que eu queria. Olha aqui o cinto. Deixa eu ler só o cinto que eu tava procurando, achei. Olha, tia, que coisa mais linda. Vou perguntar o preço aqui deles. Então, gente, ó, o cinto fica numa loja de frente com o shopping voucher popular. Tá 10 reais cada um, a moça falou. Tá 10 reais. E aí, gente, agora tá mais movimentado do que de madrugada, vocês querem saber? Tá bem movimentado agora. Olha só, essas roupas, gente. Que lindo! Tá fechado ali, senão eu ia pedir o cartão. Nem sei se eu posso ficar gravando aqui por quê, né? Daes direitos autorais. Mas tô aqui gravando pra vocês. A gente parou aqui no... Na galeria Pagia agora. Porque a gente vai procurar... Eita! A gente vai procurar... Ver se tem algum lugar pra carregar o celular. Se só tem bateria no celular. Vamos ver se lá na praia de alimentação tem. Vamos ver. Olha a foto nossa subindo aqui na estrada. Ô, tia! Uma dica aqui pra vocês, ó. Aqui atrás do banco, do... Na escada rolante da... Acho que é do terceiro andar, né? Que fica a praça de alimentação aqui da galeria Pagia. Tem tomada pra carregar o celular, ó. Aqui bem diferente com essa loja aqui, Pais e Filhos, ó. Aí tem a escada rolante aqui, que subiria pro quarto andar, né? E aí tem a tomada. A gente ficou procurando essa tomada um tempão. Aí a mulher falou que tinha aqui. Então fica a dica aí pra vocês que vêm pra cá. O ônibus sai duas horas e a gente tá super longe, hein? A gente não almoçou ainda. Olha, perdendo o ônibus e indo embora depois do povo da polícia, igual da outra vez que eu fui. Mas eu acho que vai dar tempo, sim, da gente chegar lá, né, tia? Tá, com certeza. Tô doida que eu respiro, assim, ó. Embaço o óculos. Nossa, gente. Que cheiro de comida, tia. Com certeza. Eles vão dar multa na gente, tia. Quem? Por causa de máscara, vê aí. Não tem outro. Gente do céu. Nós é terrível, né? Eu acho que eu perdi lá. Deus é mais. Perdemos até máscara dentro do shopping, gente. Vai vendo. Tia, olha só que linda. Olha só. 10 reais. Não, 19 reais. É. Olha, batom. Batom. Ainda bem que a gente tinha outra máscara pra mostrar isso, porque a outra, a outra não foi tirar foto, né? E aí, vamos tirar aqui, ó, tia, que a gente tem uma bonita aqui, né? A gente foi tirar foto pra fazer a capa desse vídeo, né? E perdemos a máscara que conseguiu levar uma multa, né? É porque o povo sai pra vir outro povo. Ó, ó. Ó, os cabide. As meninas, gente. Essa rua aqui, nem sei que rua que é, mas é a rua lateral do Shopping Watcher. Eu achei que tem muita coisa legal aqui. Hoje tem umas blusinhas de 10 reais e a qualidade não é ruim, viu? Assim, eu não comprei, porque eu já tô durinha, mas, assim, comprei essas bolsinhas. Essas bolsinhas eu peguei na madrugada. Gente, 10 reais os topinhos de coisa que eu esqueci o nome. Olha que lindo. Deixa eu ver o preço. A gente tá passando aqui no Voucher Premium agora. Eu vou ver se eu consigo o contato de fornecedor pra vocês. Nem sei se eu podia estar gravando aqui dentro, mas eu tô. Enfim, da outra vez, o rapaz não gostou muito que eu tava gravando, pegando o cartãozinho, não. Mas vamos lá, eu vou ver se eu almoço por aqui mesmo. Porque eu tô super longe do ônibus, já tá passando a hora do almoço, daqui a pouco a gente tem que ir embora. A gente tá aqui, gente, olha que loja linda. Segundo andar do Voucher Premium. Ai, que linda. Que linda essa coisa, esse daqui eu gostei. Lindo, lindo, lindo. Que linda. Olha essa outra aqui, ó. Lindo também. Uma dica pra vocês, 26 reais vocês comem à vontade. Não sei onde vai caber tanta comida, mas o prato da tia, ó meu. Vamos comer. Lá, onde a gente almoçou, foi na Praça de Alimentação do Voucher Premium. Lá na churrascaria gaúcha. E aí lá você come à vontade por 26 reais, né. Deixa eu tirar aqui a máscara. E é isso, gente. Consegui comprar brinde. Consegui, justo agora que eu tô gravando, o povo vai colocar música, uma ideia de direitos autorais. E comprei também os relógios que eu tava procurando e sacolinha. Então deu certo. É, a gente já tá voltando pro ônibus. E já a gente vai embora. Graças a Deus, deu certo. Agora é uma e meia da tarde, ó. Tá super movimentado aqui também. Super movimento. Vai vendo. Até que enfim, nós vamos embora. São 3 horas da tarde e a gente tá saindo daqui agora. Mas provavelmente a gente vai chegar em casa próximo da meia-noite, uma hora da manhã, por aí. É bem cansativo. A gente vai parar pra comer. Acho que vai pra 6 horas. E é isso, gente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre como tá o braço, o que eu achei, preço e tudo mais. E vou terminar o vlog aqui pra vocês, né. Terminar de gravar o nosso dia. Pega uma água pra mim. Fazer o favor. Tá quente? Tá quente. Tá. Bonita, né? São 3 e meia da tarde e a gente tá saindo daqui agora, ó. Já tá quase tudo fechado. E agora a gente tem um longo caminho até chegar. A gente vai chegar perto das meia-noite, uma hora, por aí. Que ontem demorou, né, tia? Então a gente saiu de lá às 7 horas. Chegamos aqui às 4, pensa. 8, 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 9 horas de viagem. E agora é uma horária que eu só vou bater bem em frente aqui também. Eu vou gravar aqui pra vocês e depois eu vou agilizar o vídeo pra vocês verem um pouco do trajeto que a gente faz até a gente pegar a saída e tudo mais. E agora é uma horária que a gente faz até a gente pegar a saída e tudo mais. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto